Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se passares pela ilha de Tavira, aproveita este local paradisíaco para um banho de sol e um mergulho nas suas águas cristalinas. A Praia da Ida de Tavira é uma das melhores praias do Algarve. É ligada por um serviço de ferry a regular que parte da cidade de Tavira. Esta praia é uma longa praia agonosa com águas limpas e calmas. Na ida existem instalações turísticas excelentes, incluindo numerosos cafés, restaurantes e um parque de campismo. Aproveita esta rica e vai acampar uns dias para a ilha de Tavira. E aí Obrigado.